Vambora, meu Deus do céu! A Léo Copanizane! Canta! 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 A fila! Do swing, do swing, do swing, do swing! Vamo lá! A Goiásia! Sai do chão, sai do chão, sai do chão! Vambora! Vambora! Eu vou junto da família No pinto da alegria pra vinar Por terça parte Uma tia da fila Partido! 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 O pinto da fila Isabel Vira a parte que o sol Canta! Levo rei Deixa a tristeza pra lá Canta forte Vira a fila Vida a parte O pinto da fila Partido! Partido! O pinto da fila Vira a parte que o sol Canta! Levo rei Deixa a tristeza pra lá Canta forte Vira a parte que o sol É a vida que o sol Canta forte O pinto da fila O pinto da fila O pinto da fila Ferreira Ferreira Sem mais A união ocupada De nada Sem curtir A menina enganazada Nossa gente Emocionada Mas Sonhos 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 De nada Suas joias Espiradas Espiradas Só a cara Vossa Teira Vossa Espirada A menina A fila A rosa A margem do choro O pinto da fila 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 Pichão Pichão A paz e a paz E o pinto da fila Uma A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL